Quem tá apaixonado dá um grito, vai! Quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Solta a voz pra eu enamorar Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o invento dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estriago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não desiste não, vai Pega forte! Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o mundo e o seu amor Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o mundo e o seu estriago Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Quem gostou joga a mão dentro, assim me faz barulho!